O último dia 31 ficou marcado na cidade de Esperantinópolis pela inauguração da ponte que dá acesso à rua 7 de setembro, a rua do Matadouro, até o centro da cidade. Mesmo embaixo de uma garoa, a população não se conteve diante de tamanha felicidade e foi conferir de perto a mais uma grande obra na gestão desenvolvimento para todos. Contando que diante de tantas obras que a Luizinho inaugurou esse ano de 2019, hoje é o último dia do ano, você concretiza que a Luizinho é o prefeito que vai ficar na história? Com certeza, eu acho que ele já está na história do município, com grandes realizações, com grandes obras e eu acho que vem mais, que ele prometeu que vem mais para o próximo ano. O trabalho dele é um trabalho muito importante para o povo e para o município, graças a Deus por essa parte aí. Todo mundo está aplaudindo lá dele. O senhor tem a agradecer ao prefeito a Luizinho? Eu agradeço muito a ele, porque ele sempre trabalhou, e se ele vai trabalhar, ele vai trabalhar muito mais. É um avanço, são três anos de uma administração que a gente vem quebrando esses tabus, construindo obras que até então as pessoas não acreditaram que seria possível fazer, obras com recurso próprio do município, que a gente vem fazendo e que vem realmente trazendo para a nossa população a certeza de que hoje Esperantinova está fazendo o melhor pelo povo. Legenda Adriana Zanotto